Fala pessoal, Helio aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou no condomínio Terras Alphaville 3. Vim gravar essa casa linda, que na verdade já está na nossa carteira de imóveis à venda. Mas eu resolvi retornar, porque os proprietários fizeram alguns upgrades, principalmente na decoração. E eu achei que ficou muito bacana e vale muito a pena apresentar tudo isso de novo para vocês. Essa casa tem 213 metros quadrados de área construída. Esse terreno tem aproximadamente 340 metros quadrados. Uma casa que tem uma arquitetura bem bonita, tem uma pegada moderna, mas ao mesmo tempo um pouco rústica. A gente tem linhas retas, vidro, pedra natural, um paisagismo bem bonito. A gente tem uma parte aqui de capim texano, uma carnaúba, que é uma árvore aqui da nossa terra, uma espécie de palmeira, se eu não me engano. A gente tem aqui duas vagas de garagem cobertas, aqui duas vagas de garagem descobertas. Aqui uma grande pele de vidro, que pega tanto na frente da casa como nessa lateralzinha aqui. Uma grande porta pivotante de madeira com complemento de madeira até lá no forro da casa. Uma arquitetura realmente bem bonita. Aqui uma pedra que eu sou simplesmente apaixonado, que é a pedra fogo. Que apesar de ser uma pedra natural, dá um ar muito sofisticado para a casa. Aqui a gente tem um recuo lateral de um metro e meio. E aqui outro recuo lateral de mais um metro e meio. A casa é totalmente independente da casa vizinha. E vamos lá conhecer a casa por dentro. Como eu disse, ela tem 213 metros quadrados de área construída. E ela tem um conceito aberto. Ela é totalmente integrada em todos os seus ambientes. Aqui a gente tem uma sala de estar com um grande jogo de sofás. Aqui uma sanca aberta com um ripado de gesso e uma iluminação indireta. Um ambiente que ficou inclusive bem bonito. Uma visão aqui por um outro ângulo. Aqui a minha esquerda, uma sala de jantar para oito pessoas, mas que caberia tranquilamente. Umas 10 a 12. Sancã e ilha. Um lustre bem bonito, bem diferente. Um ambiente muito bacana. E aqui a cereja do bolo, que é essa cozinha com conceito integrado. Todas as bancadas e ilha são de super nano. Você tem o mesmo porcelanato onyx marmorizado que eles utilizaram no chão. Está aqui revestindo a ilha. Tem uma iluminação indireta que dá a volta, né? Aqui pela ilha. Muito bonito. Esse ambiente, diferente de quando eu vim pela primeira vez. Agora está todo projetado. Então a gente tem aqui os móveis superiores com vidro reflecta bronze. Aqui embaixo a gente tem os móveis inferiores no estilo provençal. Com esses puxadores num tom mais cobre. Cooktop. Coifa. Forno de embutir. Micro-ondas de embutir. Aqui a gente tem uma mesinha colada na ilha para refeições rápidas. Aqui um pendente bem legal. A gente vai ver um segundo pendente desse lá no lavabo Jajá. E aqui pessoal, a integração da casa, da parte social da casa com a varanda gourmet. Ligação da cozinha, sala de jantar e sala de estar com a varanda gourmet. Esquadrilhas praticamente piso teto. Quatro folhas que recolhem para um lado ou recolhem para o outro lado. E aqui a gente tem um ambiente de TV e de refeição. A gente tem uma mesa aqui de oito lugares. E aqui nas minhas costas a gente tem o ambiente do guerreiro. Uma bancada com dois lugares de granito de São Gabriel. Na verdade um balcão, uma bancada churrasqueira emoldurada com granito de São Gabriel. Essa parede toda ela tem um revestimento marmorizado. Uma peça cinza bem bonita. E aqui pessoal, é uma visão da varanda gourmet vista por quem está fora, por quem está no jardim. E aqui é uma visão do quintal visto pela varanda gourmet. Na minha opinião, um dos pontos fortes dessa casa é o tamanho desse quintal. Eu diria que a gente tem aqui tranquilamente entre 80 e 100 metros quadrados de área livre. Um detalhe legal é que essa casa não tem o vizinho de fundos. Então não tem o vizinho aqui de trás para tirar um pouco da privacidade. E essa é a fachada posterior da casa. Eu acertei no horário que eu decidi filmar essa casa. Está muito lindo hoje o dia. O céu está muito azul. O pôr do sol está muito bonito. A vegetação, o paisagismo da casa está muito bem cuidado. Esse quintal tem espaço suficiente para receber uma piscina, inclusive bem grande. Os proprietários preferiram não fazer, tá? Mas é a opção de quem comprar, fazer uma piscina. Aqui a gente tem um chuveirão. Detalhes com porcelanato madeirado, soleiros de mármore travertino. E aqui eu vou pegar uma visão da casa pela diagonal, para vocês terem uma ideia da beleza dessa casa e do potencial que essa casa tem. É uma casa que tem três suítes. Ideal para uma família, entre aspas, relativamente pequena. Mas também para uma família que prioriza principalmente receber, né? Prioriza principalmente os ambientes integrados e receber os amigos. Antes da gente subir, esse é o lavabo. Esse é o lavabo que atende tanto a parte interna quanto a parte externa. A gente tem aqui uma bancada de mármore travertino. Revestimentos bem legais. Um pendente bem parecido com o que a gente viu ali na cozinha. E é isso, pessoal. Esse é o pavimento inferior. Vamos lá para o segundo pavimento. Então, continuando. Estou no rol de circulação que dá acesso às três suítes. Aqui a gente vê o inversor da energia solar. É praticamente obrigatório hoje, no caso de alto padrão, ter energia solar. E aqui a gente tem as três suítes. Essas suítes, pessoal, ainda não foram 100% imobiliadas, principalmente nos closets. Porque já existe no proprietário há algum tempo a vontade de vender a casa. Então, ele pensou em não fazer os closets agora, certo? Mas a gente tem quartos aqui de mais ou menos 12 a 13 metros quadrados. Quartos com um tamanho muito bom. Aqui a gente tem cama casal. Janelas grandes, né? Bastante entrada de iluminação, de ventilação. Espaço suficiente para a mesa de estudo, para local de maquiagem. E as três suítes têm closet, certo? Dessa forma que está aqui, está improvisado. Mas, obviamente, quem está assistindo esse vídeo não vai comentar nada sobre isso. Porque eu já falei que isso aqui é provisório. E quem comprar vai ter que fazer seu closet, tá bom? E aí, aqui o banheiro da primeira suíte. Detalhe legal, todas as cubas são esculpidas em mármore travertino. E a casa tem grandes nichos também de mármore travertino. E o revestimento da parte interna da área de banho é totalmente em porcelanato madeirado. Que eu, pelo menos, acho que faz um contraste muito bacana com a cor do travertino. É um banheiro com tons muito harmônicos, eu acho. Acho que é um banheiro que tem muita harmonia com relação a cores e a escolha dos revestimentos. Suíte número 2, essa já tem um rasgo aqui muito bacana no gesso, uma sanca aberta. Talvez ali deveria ser uma continuação daquele painel, que talvez devesse subir aqui e talvez finalizar por aqui. Ou então descer, né? Para fazer a cabeceira da cama. Mas é uma suíte praticamente igual à suíte anterior. Como eu disse, janelas grandes. Muita luminosidade, muita ventilação. Cama de casal. Ela está aqui encostadinha na parede. Mas pelo espaço que a gente vê que sobra aqui, daria para colocar essa cabeceira mais para cá. E ter outra cabeceira do lado de lá, tá? Ela não precisa estar encostada na parede. Talvez vocês fiquem com a sensação de que por ela estar muito perto lá, o quarto seja pequeno. Mas não é isso. Foi uma opção deles, tanto que tem o espaço bem aqui. E aqui eles colocaram uma mesinha de estudo. Mas isso aqui é uma área potencial para muitas outras coisas, a depender do seu arquiteto. Como eu disse, o closet aqui também não está feito. Eles colocaram só uma arara aqui, meio improvisada. Mas o banheiro tem a mesma padronagem de revestimentos que eu particularmente acho muito bacana. Essa é a suíte número 2. E para finalizar, pessoal, suíte Master, suíte número 3. Tem aqui um espaço que pode ser um local de maquiagem, pode ser um local de uma mesa de estudo ou trabalho. O ar-condicionado está bem aqui em cima. Como eu disse, a casa tem energia solar. Totalmente independente com relação à energia. A gente tem uma grande sanca aberta. Eles decidiram colocar aqui uma espécie de lustre. Um lustre, inclusive, bem bonito. Esse quarto aqui, pessoal, deve ter tranquilamente seus 18 metros quadrados. Vocês veem que a gente tem espaço sobrando para lá. A gente tem uma cama aqui que me parece ser uma queen size. Mas que tranquilamente caberiam aqui em size. Espaço para a cabeceira ali. Espaço para a cabeceira aqui. Aqui eles fizeram uma espécie de local de trabalho. Mas aqui você pode colocar um grande painel. Inclusive, esse painel emoldurando essa porta e fazendo aqui uma porta falsa, né? Uma entrada falsa. Na verdade, uma entrada escondida. Você bota um ripado, alguma coisa e bota a porta com o mesmo material. Você não vai conseguir ver a porta. Mas aqui você acessa o closet. Esse closet aqui deve ter seus 3 metros quadrados e pouco. Quase 4 metros quadrados. E esse baita banheiro. Aqui a gente tem duas cubas esculpidas de mármore travertino. Com aquele grande nicho de mármore travertino. E bem aqui é o limite da área de banho. Aqui eles utilizaram o mesmo porcelanato onyx. Só que aqui, obviamente, por ser um ambiente molhado, acetinado. E nas paredes, o polido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa casa está na nossa carteira de imóveis à venda. Uma casa muito bem posicionada no condomínio. Uma casa já mobiliada. Se você procura um imóvel para comprar e se mudar sem necessidade de ter muita dor de cabeça. Essa pode ser uma excelente opção. Beleza? Então é isso. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo grande e até a próxima.